E a impressão minha é o Zé que é perfeito? Ele é bonito, mas não é egoísta. É inteligente, mas não é oferecido. Atlético, mas sensível. Filho de política. Ele é o príncipe William de Newport. É, o tipo de cara que os pais amam. Ah, eu te contei como o meu pai tá babando porque eu tô saindo com o filho de um congressista. Ele tá louco pra almoçar com o Zé. E vão almoçar? Claro que não. Depois daquele desastre que foi com o Zé. É, mas Zé que não é o Zé. Marissa, eu sou. Então qual o problema? Tem medo de que ele goste mesmo do Zé? Que vocês vivam felizes pra sempre, sem problemas e nada pra atrapalhar? Não, eu... não. Ah, então não esqueci o Zé. Eu esqueci. Me desfiz de todas as coisas materiais do Zé. Eu tô vibrando em uma frequência extremamente anti-Zé. Ah, tá. Então você não gosta do Zé. Não, olha, eu gosto. Ah, eu não sei. Chega. E aí, Samia? Marissa? Oi. Senta aqui. Olá. Legal. O que querem? Ingressos pro show de sexta. Esgotado, lamento. É o último. Tudo certo, Alice. Tá bom. Muito obrigada. Toma seus ingressos e... coloquei mais dois. Legal. Ah, por que ele ganhou? Porque ele trabalha aqui. Se eu trabalhasse aqui, eu ganharia? Você não trabalha. O que é aquilo? Temos vagas. Ah, você não ia querer esse trabalho. Não, eu quero. Me aceita. Certo. Não quer saber sobre pagamento, horário, o que vai fazer? Não, tô legal. Salário mínimo. Tem que pegar ingressos, limpar banheiros e ajudar na cozinha. Tá, pode deixar que eu lavo as mãos entre as tarefas. Eu vou perguntar ao Net, o dono. Mas ele nunca tá aqui, então... Perfeito. Tá, eu sou o Alex. Pode começar agora. Se eu não despedir você até o fim da noite, então volte amanhã. Um rodo, Ryan. É, um rodo mesmo. Então, tá fazendo tudo isso pela Summer? É, por amizade. É, tá mudando mesmo. É, eu tô. Cuidando de privadas. Esse é o compromisso de Seth Cohen com o novo Seth Cohen. Agora tá falando de você na quarta pessoa. Bom, é uma nova dimensão de altruísmo, Ryan. Agora, com licença, eu vou para o banheiro. Olha, você quase não mereceu. É isso. Legal. Valeu. Ah? Legal. A Summer vai gostar muito. Da banda. Eu soube que eles são muito bons ao vivo. Eu acho que a melhor coisa para a nossa amizade é uma boa banda ao vivo. Ah, e como garota, eu acho que tem que avisar que provavelmente ela vai sacar o seu joguinho. Tenha cuidado, tá? Eu amo a April mesmo. Ela é uma garota... É a garota mais maravilhosa do mundo, sabe, senhora? É terça à noite. Ninguém bate antes das nove. Maravilhosa. Seth? Como é que você conseguiu entrar? Sua madrasta. Que, por sinal, está de muito bom humor. É o remédio. Ah, por isso estava piscando tanto. Escuta, eu não vou demorar. Na verdade, não pode ficar. Eu tô vendo The Valley, então... Tá, não. Eu trouxe uma coisa pra você. Se não for um carro que me faça voltar ao ano passado e nunca ter namorado com você, não tô interessada. Tá, são duas entradas para o Walkman amanhã à noite. Eu não vou a show nenhum com você. Aí, eu não vou, tá bom? Eu... Bom, na verdade eu vou, mas eu não vou com você. São pra você e pro Zach. Eu e Zach? É. É um golpe? Não. Eu só queria fazer alguma coisa gentil. Pra alguém que não fosse eu, pra variar. Então, tomara... Sei lá, podemos andar juntos e ser amigos. Amigos. Se você quiser. Então. Aproveita o show. Você quer que eu feche? É. Fecha. Tá. Bait Shop. Onde é que fica? Eu não sei. Então, onde conseguiu? É. Foi o Seth. Ele deu pra você? Pra gente. Hum. Por que faria isso? É. Ele disse que queria ser amigo. Ele tá tentando mudar. É. Tentando ser menos Seth e mais uma pessoa normal. Não acha que pode estar querendo reconquistar você? Não. É claro que não. Tá bom. Digamos, hipoteticamente, que o Seth esteja mudando. Quer dizer que voltaria com ele? É. Bom. Hipoteticamente. Quer saber? Não responde. Vai ao show sozinha. Zach. Encontra o Seth. Sem brigas, sem discussões. Conversa com ele. Eu gosto de você, Summer. Mas precisa resolver isso com ele. Eu preciso que você resolva. Oi. Obrigada. Pô, valeu. É. Tá vendo o Summer? Não, ainda não. E se ela não vier? E se, no fim de tudo, ela nunca souber do sangue, suor e urina dos outros que eu tive que mexer pra conseguir esses ingressos? Porque o Zach levou ela pro show do ímpago. Então ficaria feliz por ela, porque é amigo dela, certo? Claro, é. Oi. Oi, você veio? Cadê o Zach? Ah, ele não pôde vir. Ai, puxa, mas que chato. Então vem, eu vou te mostrar o seu lugar, filho. Oi. Segunda. Tá vendo bem? Tô. Eu tô vendo bem. Não tem nada atrapalhando a sua visão, não é? Não. Tá. Eu só sei que às vezes em show não dá pra ver bem, porque tem sempre gente alta no carro. É, eu sei, mas tá dando pra ouvir bem. Mas, obrigada pelo lugar. Sem problema. Olha, o Zach, acho que precisamos conversar. Ei. Você aí, um cara acabou de vomitar no amplificador. Dona. Por que que essa garota tatuada veio falar de vômito? Ela, ah, ela é minha chefe. Eu trabalho aqui agora. O quê? Aqui. Foi como eu consegui os ingressos. Mas por quê? Bom, eu precisava deles pra mostrar a você que eu posso ser altruísta e preciso ser altruísta pra você parar de me odiar, e eu preciso mesmo que você pare de me odiar pra sermos amigos. Ah, o Zach foi muito gentil. Patético e gentil? Não, só gentil. Desculpa, desculpa. Qual é? Desculpa, Summer. Espera aí. Você é inacreditável. Não de um modo bom, não é? Achei que quisesse ser meu amigo. Eu quero. Então, o que que foi esse beijo? Não sei, não era pra acontecer isso. É sério? É. Então, essa noite não foi um plano pra me reconquistar? Não, é claro que não. A não ser que seja o que você quer. Ah, Seth. O quê? O que é isso? Espera aí. Eu acreditei em você, que estava mudando, que só queria ser meu amigo. Eu quero. Isso é... Pois é, talvez eu não consiga ser só seu amigo. Olha, Seth, então eu acho que... que acabou pra gente. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Obrigado.